No último episódio encaramos o nosso maior rival nas oitavas de final da Copa do Brasil, em dois jogaços, metendo bola na rede, falhando no gol do Guarani, mas somando tudo, 3x2 no agregado, a Ponte Preta avança para a próxima fase. E com isso já saiu o resultado das quartas de final, no sorteio vamos encarar o Cruzeiro, Cabuloso, tem Corinthians e Galo, tem Coxa e Vozão, Atlético Paranaense e Fluminense. Vocês estão sabendo também que estamos buscando um novo ponta direita para ser reserva do Marinho e também um lateral direito, ou titular ou reserva, já que a gente não tem opção no banco. No entanto, a grana que temos até agora ainda não vale a pena para buscar, 20 milhões e 5 de salário, a gente tem que juntar mais grana e para juntar isso, só avançando na Copa do Brasil. E já estamos aqui com a atmosfera toda em azul, é o Mineirão lotado com Cruzeirão Cabuloso de Cássio no gol, mas a Ponte Preta está jogando demais desde o final da última temporada. Eu acredito que sim, a gente pode desbancar aí o maior campeão de Copas do Brasil. Se você está curtindo a série, já vem de boa, adorando o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro do canal para ter acesso antecipado aos novos episódios. Seja dessa série, seja do Perebinha Júnior, seja de tudo que rola aqui no canal. Lembrando que estamos jogando no melhor patch da história para a PES 2021, link na descrição, você adquire ele, é a primeira opção e lá tem a opção também que vai com o jogo mais o patch. Lembrando que ele é exclusivo de PC, mas caso você tenha um PS4 ou PS5, tem a opção também nesse único link do Option File. Tanto para a PES 2020 quanto 2021 e tem os jogos também, caso você não os tenha. Galera aí de um PC mais leve, tem o patch do patch 2017, do patch 2013, todos atualizadíssimos. E galera do FIFA, o patch do EAFC 24. É agora, hein mano, rolou a pelota, para cima do cabuloso. Vocês curtiram o último episódio, onde a gente cortou o mínimo possível, né, quase direto a gameplay e vamos que vamos nesse esquema. Está aí o Arthur Gomes já perdendo, o Terence tentando na disputa. Cara, dei mole, véi. Dei mole, ansiedade já para tentar desarmar ali, cartão amarelo bobo, 3 minutos de partida, isso aí pode custar caro. E aí o Lucas Silva já cobra essa falta. Alexandre Pato ali, o jogador mais ofensivo da Macaca nesse momento. Meteu gol no outro episódio, hein. O Elvis está sendo destaque. O garoto Elvis ali, nosso meia atacante, está desandando a fazer gol também. Aí bola no Arthur Gomes, Luiz Felipe, já faz mais uma. Time cometendo muitas faltas nesses primeiros minutos. Aqui o Terence recupera. Bola para o Marinho. Está meio que sem opção. Conseguiu achar ali o Biro. Tabelou com o Terence. Alexandre Pato recebeu na frente. Solta a bomba. Aí o Cássio Spalma. Primeira boa chegada para mostrar que o nosso contra-ataque está vivinho, hein. O time está concentrado. O time está ligado. Retomou uma bola aqui e já dispara. Aí o Cabuloso. Bola com o Dinemo. Tentou no Lautaro. Já pegou, pai. Guilherme, Guilherme Biro para o Elvis. O Terence está passando no facão. O Elvis carregou, ajeitou, soltou a bomba. Mais uma finalização da ponte. É só o Cruzeiro perder a bola que a gente dispara no contra-ataque. Aí o Lautaro Dias. Acabou perdendo ela. Biro. Sem opção ali. Sobral toca curtinha. Terence. Volta aí na dupla de zaga. Matheus Silva e o Luiz Raquim. Tem opção aí do Luan Cândido também. Dominando o nosso lateral canhoto. Traz ela para o meio. Tentou no Sobral. Esticou, esticou para o Biro. Deu bom, hein. Aí está com o Elvis. Está meio que perdido ali. Cadê o meio campo para encostar? Os caras foram todos para frente. Vamos voltando. Luiz Felipe com o Marinho. Luiz passou. Recebeu do mini. Míssil. Lucas Romero bem demais no corte. Mas ganhamos o lateral. Vai a ponte novamente. Marinho. Dominando. Esperando a opção. Está lá sozinho o Elvis. Segura essa. Tocou no Luan. Luan Cândido. Para cima deles Luan. Cortou para o meio. Cadê alguém marcado? Está todo mundo. E tem bola agora no Luiz Felipe. Dá para caprichar no cruzamento. Mandou para o Pato. O Cássio chegou. Atirando. Está reclamando de pênalti o Pato. E parece que o VAR vai checar o lance. O VAR checando o lance dessa jogada. Dividida entre Cássio e Pato. Até atravessou o Pato. Mas o Cássio toca antes. Realmente não foi pênalti. O Cássio antecipa e tira essa bola. Depois tem a trombada dos dois. Segue o jogo então. 0x0. Vamos conseguindo um bom resultado. Empatar aqui fora de casa para decidir o Moisés Lucarelli. Tem toque de bola. Matheus Silva. Lucas Romero. Arthur Gomes. Vai tabelando. Vai chegando. O Cabuloso. Lautaro Dias. Marcação da ponte encaixadinha. Todo mundo fazendo a linha de três ali. E a dupla de zaga lá atrás. Bola à frente. Matheus Silva. Pode fazer isso né meu filho. Pode fazer isso. Deixar o atacante do Cruzeiro girar nessa facilidade. É pedir para tomar gol. Fez uma falta idiota. Com o Raquim para cima do camisa 9 do Cabuloso. Chegamos um pouquinho atrasado ali. Já era. E essa bola. Último episódio a gente salvou uma no ângulo. No manual. Vou lá de novo nele. Defendendo no manual com o Diego Alves. Aí está de boa. Tem escanteio para o Cruzeiro. Bola fechadinha. Matheus Silva tira. O Teranz vai ter a sobra. Só está o Pato ali na frente. Cara um minutinho de acréscimo. Tabelinha com o Teranz. A macaca dispara. Bola. Vai tomar banho cara. Tentando lá no Marinho. Ele dá um toque fraco desse. Bolou a bola aí. Segunda etapa. Segue o 0x0. Luiz Felipe para o Marinho. Tem o Teranz passando. Demorei a tocar. Tentei o drible. Bobeira né. Bobeada ali. Tremenda. Vai tentar encaixar o contra-ataque. O Cabuloso com o Diné. No cruzamento. Lautaro Dias. Isolou. E vem bola aí no escanteio. Fechadinho. Matheus Silva escorou. Elvis completa. Teranz. Tira daí. Tirou para o Pato. Ele já toca no Biro. Tem contra-ataque. Vamos inverter lá no Marinho. É bola para o Mini Míssel. Excelente. Marinho. Volta aqui Marinho. Onde tu tá indo cara? O Marinho simplesmente não quis ir na bola. Vai de Neno. Faltar o Dias. O Cabuloso tem bola na área. Matheus Silva faz o corte. E agora? E agora? Vai ter contra-ataque. Letal fatal. É o que eu espero. Vamos. Ponte Preta. O Teranz carregou. Viu o Pato. Bola para ele. Vai na bola Pato. Zagueirão cortou na hora. Na hora exata. Arthur Gomes. Já perde. Tá tenso, hein? Lucas Romero. Arthur Gomes. Felipe. Ih, cara. Mas dei mole pra cacete, hein? Seguiu o lance. Achei que o juiz ia dar falta. Deu nada. Tiramos ali. Tiramos errado. Voltou no Romero. Dele para o Dineno. Diego Alves. Tira daí. Gol contra. Gol contra do Luan Cândido. Ah, vou te falar, velho. Brincadeira, rapaziada. Olha aí. Bola do Diego Alves bateu. A gente ainda tentou tirar, né? Não é culpa do Luan Cândido. Espalmou em cima dele. O Diego Alves fez uma defesaça. Mas é azar, mano. É azar. E esse azar pode ter custado caro demais pra gente. Arthur Gomes. Já vai recebendo mais uma. O Cruzeiro se anima pra tentar o segundo gol. Marcação tá em cima. A gente não dá espaço, não. Vai tentando tomar. E com dois, com três. E valeu a pena. O Teranos recupera. Marinho com ela. Já manda ali no pato. Tem opção passando. Tá sozinho o Elvis. E o Biro. E o Biro. E o Biro. Bola era pro Biro, cara. O zagueirinho danado do Cruzeiro. O cara conseguiu esticar a perna ali. Vai sobrando pro Cabuloso. Aí o Dineno. Matheus Pereira esticou. Esticou de boa, Luan Cândido. Volta ali pro Diego Alves. Vamos sair curtinha. No talento pro Sobral. Já tem opção passando, que é o Luan Cândido. Ele quer fazer a diferença lá na frente, já que fez a diferença aqui na defesa. Vamos, Luan Cândido. Tem opção do Biro. Esperou, rolou essa Biro. Passou o Luan Cândido. O Biro prefere no meio pro Pato. Dominou, bateu e desviou na defesa. Escanteio. Zé Ivaldo pressionado, pressionado. Ele entrega o sopão. Vamos meter um ataque total agora nesse último lance. Talvez, hein. Pode ser o último. Terence. Dominou essa. Marinho passando. Bola pro Mini. Mini míssil. Tabelou pro Terence. Tem espaço cruzamento. Não passa. Passa, é escanteio. Será que o nosso goleiro vem, cara? Ele não quis, hein. Ficou lá ainda. Aqui é o Terence. Meteu bola fechadinha. Caciu dá um soco nela. O Marinho vai ter a sobra. Vai nada. Mas o Sobral tem sim, mano. Domina no biquinho da chuteira. Matheus Silva devolve no Sobral. Quem passa pro meio é o Elvis. Elvis, gira essa. Luan Cândido. Já passa o Biro. Vai ter bola na área. Vamos pra cima deles. Biro. Guilherme Biro. Ô, Biro. Ô, Biro. Corre, cara. Ah, mano. O Biro cortou na moral, mas tá cansado, né? Faltou perna aí pra ele. A gente empata. Perde um jogo, né? Por um a zero. Cássio aí eleito melhor em campo. Fez grandes defesas no primeiro tempo. Mas tamo no duelo ainda. Pra esse jogo da volta, só o Matheus ali, mano. Que tá seta pra baixo demais. Vou colocar o Edson. Restante. É o time mesmo. 80 já de espírito de equipe. Vamos lá então, hein? Elenco já no Moisés Lucarelli naquela pegada, naquele esqueminha. A gente vai pra dentro do cabuloso. Nesse gramado castigado que a gente ainda não investiu pra arrumar. Luiz Felipe. Com o Marinho. Primeiro ataque da ponte. Já bota o time mais ofensivo. Tá a Belinha funcionando. Vai Marinho, vai pra cima. Tentou o drible. Marlon Xavier tá ligado. Mas olha só como a gente tá pressionando saída de bola deles. Vai deixar os caras sem espaço. Se der um, mano, uma bobeira aí, a gente recupera essa bola. Tá o Elvis correndo, tá todo mundo. Luan Cândido pressionando. Sobral chegando junto. Bola no meio. O Cruzeiro toca, toca bem demais, né? Os caras tão sabendo gastar o tempo e fazer a gente de João Bobo. O time vai cansando, correndo atrás da posse de bola. Wesley, gasolina pro Lucas Silva. Chegou Sobral, tomou mais uma. Como sempre, o ladrão de bola. E ela sobrou pro Elvis carregar. Vamos, vamos pro pá. O Pato acorda, recupera. Vem o Cássio de cobertura. Sensacional. E nem era o Cássio. É o Rafael. A chance de 1x0 na bola de cobertura do Pato. No vacilo do zagueirão. Olha aí, moleque. Vamos lá, Teranz. No esqueminha. Naquela bola. Cruzamento pro Marinho. Rolou pro Biro. Marinho vai fazer o gol. Explode. Voltou o Luiz Felipe. Mas o que que é isso? É o Gabriel Grando, o goleiro do Cruzeiro. Tô viajando. O cara conseguiu defender. O cara defendeu essa bola. Aí, mano. Aí é muito azar do nosso time. Muita sorte do Cruzeiro. Vai sobrando essa pro Luiz Felipe. Disparou o Marinho. Recebeu bola na frente. Vamos, Marinho. Corre mais que o zagueiro. Não. Ele não corre. O Marinho, mano. Tá de sacanagem. Bora, bora. É minimício. Teranz. Tem marcação apertando. Girou pro Marinho. Já passou na sua lateral o Luiz Felipe. Bora pra cima. Tentou o cruzamento de três dedos. Foi mais um chute do que qualquer coisa. Tá no Teranz. Repressão da ponte. Sem espaço. Botando o Luiz Felipe. Tá sozinho o Sobral. Segura essa manda. Errou. Passa o Fernando Sobral. Ele é bom pra roubar a bola. Agora pra tocar é outros 500. Já tem abertura aí no Luiz. Vamos, Marinho. Passa junto o Teranz. Naquela tabela. Naquela jogadinha. Agora tem minimício. Corta pra dentro. Tenta espaço. Manda na bagunça. Pro Pato. Gabriel Grando. Só dá ponte preta no jogo. Raquim. Subiu, não pegou. Elvis. Completa ela pro Biro. Mas não vai dar bom, não. Tentamos mais uma. Já marcou falta. Ai, cara. Tá complicado. Cruzeiro bate. Lucas Silva. A ponte bate. A ponte tá batendo. Fernando Sobral vai tomar cartão e é complicado, né? O nosso cão de guarda ali amarelado tem que tomar cuidado demais agora pra não ser expulso. E aí o Lucas Silva vai bater lá pra área. Meteu no Matheus Silva. Voltou. A ponte pega. A ponte vem que vem. Vamos lá, Biro. Estica ela pro... Ah, o Pato. Ah, toma banho, cara. Domina essa bola, Pato. Caramba. O cara não domina uma. Inversão de jogo na moral pro Marinho. Olha só esse tapa. O Terence passou. O Marinho viu. Mas errou. Ainda tem mais ponte. Tranquilo, mano. Manda na meiuca. Pro Sobral. Tá marcado. Devolve ela no Luiz Felipe. Vai encostando o mini-missil. O Luiz passou. Já pediu, recebeu. Vamos caprichar no cruzamento. Descanteio. 41 minutos só da ponte preta. Vem o Terence na bola. Cruzamento pro Pato. Tira Neres. Vai, 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 time. Pressiona. Mais uma sobrando. O Sobral deixou pro Edson. Vai, vai, que é tua ponte. Aí o Luiz Felipe encostou o Terence. Mas o Marinho foi pra passar, mas não quis. E nem o Luiz Felipe quis. Ninguém quis passar nesse lance. Ponte Preta pressiona, mas fim de primeiro tempo. Caramba, velho. Estamos criando chance pra caraca. Mas não dá gol. Não sai. Seis chutes a zero. Segundo tempo já em andamento. A ponte não mexe. O Cabuloso também não. E o Matheus Pereira. Vai chegando, tentando drible. Só na bola. Só na bola, Rakim. Cão de guarda, zagueirão ali. Salvando a ponte. Saiu com o Edson. Vamos lá, mano. Vamos criar jogada, time. Bora acreditar nessa classificação, hein. Bola no Biro. Já dominou, carregou. Achou o Elvis. Tem muito espaço o Elvis. Capricha nessa. Meteu no Pato. Impedidaço. Ai, bem na banheira. Tempo vai passando. A ponte preta segue tentando, mas nada de tirar o zero no placar. Aí o Pato. Atropelado. Hoje não é o dia dele, né, cara? Tá dando tudo errado pro Pato. Perdeu a chance lá no mano a mano com o goleiro. E tá perdendo toda a segunda bola. Todo lance ali também que ele tenta trabalhar de pivô. Tá dando ruim. Vamos com o Luan Cândido. Adiantou pra caraca, velho. Vai, Biro. Vai, Biro. Acredita, Biro. Isso, Biro. É assim, mano. Tem que acreditar na jogada. Bola com o Elvis. Já disparou a nossa lateral, o Luan Cândido. Espera ali o Biro. Nossa, mano. Vai, Elvis. Tocar no... No Terence. Tô forçando demais. Tô forçando muito esse passe. É hora de botar o time mais ofensivo. Ah, não tem como, né, cara? Tem que arriscar. Bota a galera toda ali pra frente. Aqui, marcação do Cruzeiro. Volta no Diego. Luan Cândido. Luiz, aliás. Luiz Raquim. O zagueirão. Oi, zagueiro. Vamos recuperar a ponte. Desiste não. Isso, Elvis. Bom desarme. Tá o Pato pedindo. O Biro já viu. Meteu essa. O Pato dominou no talento. Ô, Terence. Ô, Terence. O relógio vai disparando, hein, mano. Olhando aí nas opções que temos, tá difícil. Eu vou manter o Pato, cara. Eu vou arriscar. Mas vou sacar o Terence. Botar o garoto Mateuzinho. Lá na lateral esquerda. O Luan Cândido vai sair. O Sobral, cara. Ele é mais de defesa. Eu vou sacar o Sobral. Vou meter Dudu Vieira. Pra ter uma qualidade melhor ali no passe. Elvis já bate a falta pro Biro. Escorou no... Ah, cara. Não chegou pro Pato. Faltaram o Dias. Dá aquela segurada. O Biro vem. O Biro tá com sangue nos olhos. Desarmou na moral. Vamos caprichar Biro. Cruzamento baixo demais. Sobra no Dudu Vieira. Ficou marcado. Inicia a jogada aí no Raquim. Quem é que passa? O Marinho tá pedindo. Bola pro Mini Míssel. Fatiada bonita. O Mateuzinho não domina. Ela pega ele no contrapé. E lá vai o Cruzeiro. Agora a Vaca vai pro Brejo. Agora a Vaca vai pro Brejo. O passe ali. Forçou demais. Lautaro Dias. Chegou inteiro na bola. O Jean Carlos marcando. Cruzamento. E vai dar falta. Eita, mano. Era pra ser tiro de meta. A gente chegou atrasado no lance. Vou botar todo mundo na frente. Mateuzinho corre. Deixa alguém pra tentar salvar essa. Passou de todo mundo, cara. Jean Carlos vai chegar. Vai chegar e chegou. Olha pra frente. 82 minutos. Bola não dominada. Ah, mano. É brincadeira. O tapa lá na frente. Ninguém domina essa bola. Mais uma. Contigo, Mateuzinho. Distribui no Dudu Vieira. Esticou pro Elvis. Elvis puxa bem. Puxa no meio. Achou espaço pro Pato. Já aparece o Guilherme Biro. Quem é que vem, mano? Cadê o lateral avançando? Vamos passar, mano. O Biro tá sozinho. Consegue resolver a jogada aí pro Elvis. Teve falta. Teve vantagem. Pra ponte. Bola pra frente. Tá marcado impedimento do Pato. Ah, é brincadeira, véi. O Pato desandou. O Pato... Sei lá, cara. Vamos sacar ele. Não dá. O Pato toda hora tá impedido. Acabou. Acabou, mano. Acabou. O Cruzeiro saiu no contra-ataque. E meteu um a zero. Dois no agregado. Ah, já era, véi. Na boa. Com isso, a Copa do Brasil aí, ó. Tem na decisão Cruzeiro, Corinthians e Ceará. O Cruzeiro foi eliminado na sequência. Tá o Biro lamentando. Tá o time inteiro pela garra que a gente teve, cara. Foi muito injusto. Terence convocado pra seleção uruguaia. E é isso. Vamos ver se a gente acha aí no mercado alguma opção. Terence tem oferta de 15 milhões, cara. Mas não vou vender ele, não. Tu tá maluco? Terence segue no time. Marinho também segue. A gente renovou o contrato. O Renato, esse aí, pode ser uma boa. Mas, né, ele vale pouco. Cara, vale muito pouco. Dodô. Dodô também vale muito pouco. Aí tem um que é mais interessante, né? O Dudu Vieira. Ele tá num valor aí de 8 milhões. Não renovamos o contrato. E por isso tem alguns times especulando ele. Cara, eu vou acabar aceitando esses 8 mesmo. Nem vou pedir mais, não. Porque senão depois ele recusa e sai de graça. Vendemos o Dudu. Temos 29. A gente tem que buscar reforço. Vamos ver o que dá pra fazer aqui nas posições que a gente precisa. Ponta direita e lateral direito. Pra ponta direita aí disputar com o Marinho. O Biel. Véio. O Biel tá valendo muito pouco. Dá pra pagar aí o que? A multa? Nossa, a multa é 20 milhões, né? Aí tá puxado. Aí eu mandar uns 17. Ele não tá impressionado. A gente manda 6 de salário e bônus de vitória. Será que topa? Tem o Pedrinho, ex-Corinthians, que tá aí no galo. Não tá valendo... Ih, tá valendo muito. Sem chance. Temos no lateral direito aqui o João Lucas. Se eu não me engano, ele foi revelado pelo Flamengo. Tá ali no Juventude. E, cara, os valores até que tá acessível. A gente dá 9,600. Salário dele tá maneiro também, ó. Vamos dar 4,600. Bônus de vitória e de atuação. E eu encontrei aqui o Segovinha. O Segovinha tá sem time, rapaziada. Quem se lembra dele aí no Botafogo? Ele tá desempregado aqui, mano. Caraca, vamos meter o quê? 3 anos pra ele. Mais que isso, ele não quer. E o cara quer assinar com o time. Ele gostaria de vir. Então, vou até reduzir o salário pra 3,300. Eu acho que a gente consegue o Segovinha. E o lateral direito, a gente vai treinando, tentando com outros. Tem mais alguns aqui sem contrato. Mas são jogadores aqui meio sem noção, né? Vários sem noção. E vai começar a Série B. Eita, o Lucha aí já metendo o papo reto. Esse ano é pra subir. O futebol que a gente mostrou na Copa do Brasil é de um time que sim, tá buscando a vaga aí da primeira divisão. E nas negociações do Biel, cara. Eles estão pedindo mais, né? Tá muito caro o Biel. Mas o Segovinha, o Segovinha tá de boa, cara. Vamos, deixa o Biel pra lá. O Segovinha é muito mais barato. E o moleque ainda é novo, né? Pode ser que ele evolua. Tá com 78 de over. O principal poder dele ali, ó, ofensivo overall na impulsão 85, contato físico 86. Mas o cara não é lento, né? Ele tem velocidade e aceleração 80. Aham, eu acho que vai dar bom, rapaziada. É um jogador de lado. A gente vai utilizar ele muito aí com o Marinho. Ver quem é que vai ser titular. E o João Lucas, do Juventude. Até que os caras estão pedindo um pouco mais, né? Mas o salário dele tá até acessível. João Lucas seria uma boa. Mas por enquanto eu não vou fechar, não. A janela tá fechada. Vamos dar mais uma analisada. Deixa aí nos comentários se vocês acham que vale a pena ou não. E sobre as outras ofertas que temos aqui, todas elas eu vou recusar. Não são ofertas interessantes. Mas é isso. Segovinha contratado. O próximo episódio tem estreia na série B. Agora sim vai começar pra valer a segunda temporada. Tamo junto é nóis. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch pra PES 2021. É o Goggles Patch. Primeiro link. Além de ter esse patch, tem várias outras opções. Patch pra PES 2013, 2017. GFC 24. E também os Option Files. Que é pra galera do PS4 e PS5. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram. Que eu respondo todo mundo. E vire membro do canal pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios dessa série. E de tudo que rola aqui no Geração Gamer Room. Tamo junto é nóis. E até a próxima.